Pessoal, então estamos aqui na Chitzenfest Estamos na Vila Estamos na Vila Estar com vocês Vila pra quê? Vai entrar no stand pra dar tiro? É, já dá tiro que chega, né? Vou dar mais um pouquinho Vê como está nossa mira e outra carabina Outro stand É só de olhar as carabinas Pra ver qual vai vai Tem uma fã e uma rancha de boa Nossa, que tremideira 10 horas E aí E aí E aí E aí Foi bom, porque você está aqui A gente se vê que era o time O que você está lá, mas não? E aí Um rum de busse Um rum de Batalha Um rum de Batalha Um rum de Batalha Um rum de Batalha Um rum de Bras Um rum de Batalha A CIDADE NO BRASIL E aí